O que nós aprendemos quando a gente fala de abstrações? A gente aprende que, poxa, abstrações é algo que a gente utiliza para boas práticas, para reuso, uma visão de tentar trazer para o mundo da programação, para o nosso código, conceitos do mundo real. Então, é mais ou menos passado assim para a gente, quando a gente aprende a abstração, esse conceito, e depois a gente começa a ver o uso desse princípio, desse conceito da orientação a objeto, de uma forma mais estruturada para, por exemplo, aplicar padrões de projetos. Então, é literalmente assim que a gente vê e aprende a utilizar o padrão. Tipicamente, é muito olhando para o código. Olhando para o código, olhando, legal, como que eu faço um código bacana, como que eu aplico ali conceitos de reutilização. Mais de um nível, isso é raro de a gente ver nos códigos, mas mais de um nível de abstração, ou seja, trabalhar ali com o primeiro nível, aquele exemplo bem, eu tenho um animal, depois eu tenho um quadrúpede, depois eu tenho um cachorro, por exemplo. Animal, bípede e passarinho. Então, eu tenho mais de um nível de abstração, eu consigo ter mais reuso para toda uma cadeia de classes ali. Eu tenho o animal, todos os animais são seres vivos, então tem algumas coisas que eu conseguiria utilizar. Depois eu tenho o bípede, que tem algumas especificidades, que são comuns a todos os bípedes, e quadrúpedes, por exemplo. Aí tem marinho, etc. Mas isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, é lógico que esse é um exemplo acadêmico, mas de uma maneira mais objetiva, com domínios, por exemplo. Eu posso ter meios de pagamento, e aí cada meio de pagamento, eu tenho o meio de pagamento, eu tenho literalmente o meio de pagamento, depois eu poderia ter parcelado a vista, e aí embaixo de cada um, por exemplo, eu poderia ter classes que especializam tudo isso, e trazer isso para o nosso mundo, para concretizar, para o nosso microserviço, por exemplo, com mais de um nível de abstração e ter um reuso. Não necessariamente para microserviços, mas para qualquer outro tipo de programação. Então, isso é o que a gente aprende tipicamente. Isso salva o projeto? Resolve problemas? Ou traz dores? Vou falar que acontecem as duas coisas. Quando nós estamos programando, resolve muitos problemas. A gente fala, pô, legal, meu código ficou estruturado, organizado. Então, dá para aplicar no padrão de projeto, que por si só já vai resolver vários problemas. Então, tem várias coisas que são legais nesse contexto. Entretanto, temos dores também. Do tipo, se alguém não entende o porquê que foi utilizado aquele conceito, mais de um nível de abstração, por exemplo, um desenvolvedor novo que entre, ele tende a, talvez, confundir e colocar um código que não deveria existir, por exemplo, lá no primeiro nível de abstração. Isso gera um problema. Eu quebrei, por exemplo, o meu open-closed do Solid ali, que eu tinha pensado nisso, o meu OCP, lá no meu primeiro nível de abstração. E eu quebrei. Porque, sei lá, eu fui lá e alterei o código lá do meu primeiro nível de abstração para colocar ali a resolução de um problema que eu não tinha visão de que tinha sido implementado, pensado assim, com OCP, tudo bonitinho. E, poxa, comprometo tudo que foi pensado. O código, ele é aberto para os desenvolvedores. Então, entra um desenvolvedor que não entendeu exatamente o conceito e, hoje em dia, times dinâmicos toda hora, uma alta rotação, não é difícil disso acontecer. Bem, então, de novo, a gente tem um cenário aqui onde a gente está falando simplesmente do conceito de abstração e do uso desse conceito na programação. Entretanto, eu vou falar para vocês que existem outras formas de a gente aplicar esse conceito que salvam a nossa pele muitas vezes, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui alguns conceitos que vão mudar um pouquinho a sua visão em relação a abstrações. Principalmente se você é um projetista, um arquiteto ou quer ser um, né? E quer começar a dar ideias ali nos seus projetos. ela é algo que ela vai além simplesmente dessa visão de boas práticas, dessa visão de código. Ela literalmente serve para que nós abstraímos, né, pontos ou componentes das nossas aplicações, tá? Ou até mesmo o negócio. Talvez eu tenha uma regra de negócio que ainda não é clara. Talvez eu esteja trabalhando com DDD, por exemplo, e os meus domínios ali, a forma como eles vão se comunicar não está claro, né? Talvez eu tenha algumas incertezas de um domínio, por exemplo, eu posso ter um domínio que ele é ele é abaixo, né? Ele é downstream em relação ao meu domínio interno, só que ele pode impor alterações no meu domínio de dentro, né? Por exemplo, poderia ser um banco, né? E em relação ao Bacen, o Bacen é um domínio externo, né? Que não é o mais importante dentro do meu universo, mas talvez ele imponha alterações dentro do meu domínio atual aqui, da minha aplicação. E eu não sei como e quando isso vai acontecer. Então, as abstrações também podem ajudar nesse sentido, a gente já vai falar sobre tudo isso, tá? Um outro ponto, quando eu tenho uma tecnologia que eu não tenho certeza dela, tá? Eu não sei se eu realmente vou utilizar, por exemplo, uma ferramenta de cache A ou B, tá? Eu não sei. Eu tô decidindo ainda, não escolhi, tá? Então, pra esse tipo de, pra esses tipos de problemas, que são corriqueiros, né? No nosso dia a dia, as abstrações podem ajudar demais, tá? E tem um terceiro, na verdade é um quarto aqui, né? Que salvou minha pele algumas vezes, quando a gente tá falando de integrações. principalmente quando as integrações não são conhecidas, quando eu não tenho certeza de como está a integração em um dos dois pontos, tá? Que eu desconheço. Então, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe desses quatro cenários, tá? Falando do mais óbvio, quando nós temos mais de uma tecnologia, então, pode ser que eu tenha, como eu falei ali, Redis ou Mencached, de eu vou pra Redis, mas eu não tenho certeza ainda, ou talvez eu não tenha nem certeza de qual componente não quero escolher agora a ferramenta de cache. O que que eu posso fazer? Eu posso criar uma abstração, uma classe abstrata, tá? E pensar que, de uma forma abstrata, que eu vou gravar informações no cache, beleza? Então, eu vou ter gravação e leitura. Ok, crio uma classe abstrata que faz esse papel pra mim, é uma abstração pro meu sistema do cache. Ok? Eu trago isso pra dentro da minha aplicação e, como eu vou tratar isso, fica depois, né, na responsabilidade de uma outra camadinha que a gente pode colocar atrás, que poderia ser uma camadinha de anticorrupção, por exemplo, ou, até mesmo, né, dentro desse, dessa classe abstrata, eu poderia ter uma especialização aqui na ponta e usar um padrão de projeto, por exemplo, um chain of responsibility ou alguma coisa assim e perceba que aqui eu praticamente estou falando de arquitetura hexagonal, né, estou deixando a minha parte de negócio pra dentro e aí, aonde eu tenho a necessidade de abstrair, né, a tecnologia, eu coloquei uma classe abstrata, né, e a partir dela, depois dela, eu resolvo. Talvez, em um primeiro momento, eu tenho um boc, eu não tenho minha classe abstrata real, eu não tenho meu cache real funcionando, eu vou ter isso em um segundo momento, né, qual momento é esse? No momento onde eu vou, talvez lá na frente, né, no meu desenvolvimento lá na frente, eu vou ter uma deliberativa, um estudo mais aprofundado, uma poc e tal, e aí eu trago pra dentro do meu projeto. Então, percebe, só aí a gente já teve um ganho diferente, né, de abstração do que a gente observa, simplesmente acadêmico, né, que a gente recebe ali, aquela informação acadêmica. Uma escolha de tecnologia que eu não tenho ainda a definição. Abstrai essa escolha e mais pra frente eu tomo a decisão e plugo ela ali. Integrações. É o pesadelo de qualquer bom arquiteto, né, e de qualquer bom profissional que faça um projeto de TI. por quê? Existem muitas coisas que precisam ser consideradas quando a gente fala de integrações. Começa pela integração propriamente dita, né, eu tenho o ponto A e o ponto B, eu tenho o meio de comunicação, eu tenho padrão de comunicação, e, assim, embora todo mundo utilize sua JSON hoje em dia, existem vários padrões, tá? Existe padrão, por exemplo, pra streaming, existe padrão de comunicação que é focado ali em segurança, por exemplo, existem vários padrões, tá? Padrão de transferência de arquivo, nem sempre o JSON é o melhor pra tudo, tá? Funciona, todos os padrões de comunicação vão funcionar, né, de uma maneira ou de outra você consegue dar um gato ali e fazer funcionar, mas, veja, existe o padrão, o melhor padrão pra cada tipo de problema, tá? Existem padrões específicos pra cada tipo de problema. Não é, pô, tudo JSON, não é assim que funciona, né? Se for desse jeito você tá fazendo, tá dando uma solução mediana. Então precisa sim ser avaliado qual que é o padrão, né? Beleza, escolhi o protocolo de comunicação, escolhi, né, entendi a tempestividade, volume de requisições, etc. Isso aqui, ainda assim, pode comprometer o meu sistema internamente. Talvez eu abri uma API, por exemplo, aqui de comunicação, no meu sistema e à medida que ele vai sendo bombardeado de requisições, eu comprometo tabelas aqui do meu negócio que são transnacionais e a minha aplicação fica lenta, ou cai. A aplicação, de repente, de um app, etc. Por causa de uma conexão que eu abri. Então, eu preciso ter uma série de preocupações no tocante a isso, né? Preciso ter preocupações relacionadas a retrai, a, pô, falhou a comunicação. quem armazena informação de que lado? E a segurança, né, da comunicação, como que vai funcionar? Então, tem uma série de pontos, quando a gente fala de integrações, que precisam ser considerados. Não é uma coisa simples, né? Tem retrai, como eu falei, segurança, protocolo, pensar ali em tempestividade. de novo, são muitos pontos, né? Log, rastreamento, que precisam ser avaliados. E, nesse caso, tem um problema, às vezes, a gente tem um problema adicional, que a gente não conhece quem vai fazer a requisição nossa ou como que nós devemos, por exemplo, expor uma informação externa, tá? Como que a gente deve expor ali a nossa integração externa para alguém consumir. De novo, abstrações são ótimas aqui. Para quê? Para fazer a comunicação? Não. A parte de dentro do meu sistema. Eu crio aqui uma abstração, imaginando que eu vou ter aqui a comunicação acontecendo, né? Nesse ponto da minha abstração. E da abstração para dentro, eu faço toda a implementação. Beleza? Existe um design partner, que é chamado adapter, né? Que resolve também esse tipo de problema. A gente falou dele lá na arquitetura hexagonal, também usa esse padrão, né? A gente tem o adapter aqui, porque possibilitaria facilmente isso, tá? A gente ter aqui a aplicação de dentro da nossa aplicação, tudo, a nossa regra de negócio sendo implementada, uma abstração aqui na ponta, e da nossa ponta para trás, eu não tenho implementado ainda. na hora que eu tiver as minhas certezas, tiver feito um bom trabalho de arquitetura, aí eu implemento o que faltou da integração. E olha, de novo, integrações merecem um conteúdo só para ela, só para esse tema. E aí, sim, a gente avalia todos esses pontos e faz uma integração com carinho. Não faz uma integração de qualquer forma. Só que a gente não comprometeu o desenvolvimento. O meu desenvolvimento não parou. eu continuo implementando, o meu time continua andando. Ele abstraiu a integração. Percebe? Mais uma vez, temos aqui uma forma diferente de aplicar a abstração que salva o nosso projeto. Talvez o projeto, eu já passei por situações assim, o projeto vai lá e fica parado porque eu não tenho a definição da integração. Só quando eu tiver, eu consigo seguir. Por quê? Eu posso trabalhar com abstrações. Eu boto uma abstração aqui, sigo com o meu projeto. Esqueço esses requisitos de integrabilidade, segurança, retrai, todos os etc. que eu falei ali, esquece isso por hora. Deixa o desenvolvedor trabalhar na regra de negócio e tudo o que precisa ser feito. E quando eu tiver as definições, eu implemento a ponta. Do outro lado, é verdade também. Essa implementação aqui, ela pode esquecer totalmente a parte de negócio e trabalhar com a abstração no outro sentido do negócio para conseguir fazer o seu trabalho de integração. Regras de negócio. Às vezes, não conhecemos a regra de negócio da nossa aplicação e eu tenho dois módulos que precisam ser construídos e os dois precisam se falar. O que eu faço? De novo, abstrações. Eu posso seguir implementando o meu módulo 1 aqui, talvez o meu módulo de clientes, com dados pessoais e tudo mais para exemplificar. e do outro lado, eu tenho, de repente, o core business, que é a parte toda de processamento de pagamento e tal, sendo implementado separado. Eu não tenho ainda, talvez eu tenha times diferentes trabalhando, em frentes diferentes, com microserviços diferentes, ou aplicação, pode ser até monolítica, tá? Eu tenho ali times diferentes trabalhando. Eu coloco aqui no meio uma abstração dos dois lados. Na hora que eu vou fazer a integração entre a outra parte, eu considero a abstração. E aí, aqui no meio, depois, eu faço a implementação do que precisa ser adaptado, tá? Entre um ponto e outro. Isso faz com que eu consiga seguir com o meu desenvolvimento e depois a ligação entre as outras duas partes. Cara, respeitei a interface, de repente, eu trabalhei com interfaces, tá? Nem precisariam ser classes abstratas. Mas é uma camada de abstração de qualquer forma, tá? Quando eu fecho os meus contratos são abstratos também, né? O meu contrato, não é porque ele não é uma classe abstrata que ele deixou de ser algo abstrato, ele não é concreto, né? Eu tenho um contrato, eu sei que vai vir daquela forma, mas isso não me garante que, aliás, não me traz a classe concreta do meu lado, não traz a implementação garantida, tá? Só garante a interface literalmente. Bem, então, mais um cenário onde a gente consegue ter o nosso projeto salvo, né? Com classes abstratas. E, por fim, quando a gente está trabalhando ali com o DDD, por exemplo, né? O DDD, muitas vezes, né? A gente fala de camada anticorrupção, né? No DDD. Em especial, quando eu tenho um domínio que pode alterar o meu domínio, né? Interno, um domínio externo que pode alterar o domínio interno ou um domínio de menor relevância no negócio que, em algum momento, por força legal ou por qualquer outro motivo, impacte nos meus domínios primários aqui dentro, né? Ele é um downstream impactando no upstream. O que eu vou fazer aqui no meio? Eu vou colocar uma camada de anticorrupção. E, de novo, eu vou considerar aqui abstrações nessa minha camada anticorrupção. A minha camada anticorrupção, né? Sob o ponto de vista dela, eu vou abstrair os outros dois domínios e vou implementar tudo o que precisa para a comunicação dos dois aqui acontecerem. Então, ele tem a abstração dos dois lados, recebe de uma maneira, né? Recebe o nome do cliente, talvez o nome venha tudo separado, né? Venha nome, sobrenome, e-mail do nome e o outro sistema aqui precisa de tudo junto. Ele faz esse papel de conversão e entrega para o outro lado. Então, para os meus dois sistemas aqui, cada um trabalha da sua forma e tem uma camadinha de abstração aqui na ponta. Essa camada anticorrupção no meio usa essas abstrações das duas pontas, tá bom? Então, gente, é mais um cenário onde eu posso aplicar abstrações para resolver um problema hipercomplexo, né? Que é um problema de comunicação entre dois módulos, entre dois domínios, que são, né? Tem as regras de negócio isoladas deles ali e não podem ser impactados uns pelos outros. Eu resolvo tudo isso na minha camada anticorrupção com abstrações. Legal? Para a gente encerrar, né? Abstrações, elas vão minimizar riscos técnicos, tá? Em geral, a gente não vai ter riscos técnicos ou minimizados, né? É uma forma de a gente mitigar riscos técnicos. Vai possibilitar postergar decisões, coisas que, pô, eu tenho que tomar essa decisão agora para o time andar. não, não tenho. Eu posso tomar essa decisão direitinho. Posso fazer isso com carinho. Depois, eu tomo essa decisão. Segue com o desenvolvimento, com a abstração, tá? Depois, eu tomo essa decisão. Isso vai fazer com que eu acerte. Quando eu tenho que tomar uma decisão de uma maneira muito rápida, muito acelerada, eu erro. Eu não vou olhar para todas as premissas, eu não vou olhar para todos os cenários e vou errar. Fatalmente, né? A pressa é inimiga da perfeição, principalmente em decisões importantes, tá? Abstrações possibilitam isso também e possibilita, né? Que o time de desenvolvimento siga com o desenvolvimento, né? Mesmo sem conhecer tecnologias específicas, sem conhecer detalhes de integração e por aí vai. e por aí vai. E por aí vai. E por aí vai. A CIDADE NO BRASIL